Ô Jack, vai por trás do zoológico. Fechou. Ô família, tamo mudando do... Mudando de localização que... Aqui o pico molhou. O cara ali naquela empresa ali, ó. Acabaram vendo a... A nós jogando... Ô, ô, ô! Ai, ai, ai! Solta ele, cara! Solta ele! Ô mano, ô! É, você não fica muito perto da jalela. Vai ser um bosta, mano. Fica aí, não... Você deita, deita aí. Já fez na minha, ô... Deita aí. Deita aí. Eita ai! Meu Deus do céu! Fica muito perto da sua aula ai. Vou alimentar e ele segura aqui. Tem que botar um negócio. Pega a banana também. Pega a verde também. Pega essa aqui. Nossa! Segura a vaçada! Nossa, os caras... Cadê a chave da cadeia? A chave? Não, joga por baixo mesmo. A chave ta contigo? Aqui galera, a chave da cadeia. Pera ele chegar lá é melhor né? Pode ir. O animal do Jack, pera ai. O animal do Jack não travou a porta lá. Nossa, sua boca aberta. Pera, ele vai batendo um carro na rua essa porra. Segura, segura! Vai cair pra fora já. Meu Deus do céu. Ele vai fazer correndo tudo ali. Puta merda. O animal não prendeu ali. Ia dar um balaço. Eu vou cair aqui, cara. Cuidado. Nossa, ele vai fazer. Isso! Não vai parar tudo aí. O burro não olha no espelho. do caminhão. Eu vou cair aqui, cara. Pera ai. Tem que cuidar pra não bater. O animal não olha no espelho do caminhão. Nossa senhora. Aonde que ele vai? Não, segura. Onde que ele vai? Onde que ele vai? Não, segura. animal. Não olha no espelho? Putzai, que pariu. Tem que dar mijada mesmo, sem dó. Faz cagada né Jack? Boca de caçapa, raspou a barba e ficou bocudo. Não fica perto da jaula mano, esse bicho aí. Bota de costa! De costa! Fica de olho nele. Meu Deus, meu Deus do céu cara! O amor não sabe dirigir. Boca aberta, tá carregando bicho aqui dentro? É porco, ele acha que é porco. Aqui é com gás? Não, não é pra dar água com gás, vagabundo. Não fica de quase pra jaula. Ele é treinçoeiro. Tem que comprar cacetete. É verdade. Não, mano, é só... Meu Deus, o Jack tá caçando bicho. Boa, meu Deus! Não sabe dirigir? Cuidado. Manda ele parar aí. Para, para! Oi Jack, para! Manda ele parar no apartamento, não no meio da rua. É, para no apartamento, não no meio da rua. Pô, vamos ter que comprar um cadeado mais reforçado. Uma corrente né? Vai para lá. Vai para lá. Vai para a parede, bota a mão para trás rapaz. Tá pensando aqui? Comprar um negócio de choque, John. Entra aqui, fecha a porta. Olha lá, John. Cai com alguma coisa no bolso. Deixa eu ver. Não sei, ele tentou me subornar nem. Vai para a parede. Pô, tá carregando porco aqui dentro, certo? São péssimos passageiros. Vem aí, Jack. Tem impressão minha ou você parou no meio da rua? Ei! Pô, John, sabe o que dá para fazer? Ei. Pô, Jack, vai lá para lá que ele pegou o Jack. Ele pegou eu aqui. Não fica perto da jaula. Eu vou ter que abrir aqui para fora. Vai para a parede. Deixa eu abrir ali, deixa eu mostrar para vocês. Agua, água, água. Esse cadeadinho que eles colocaram aqui é muito wet. Meu Deus do céu. Tem que tocar esse cadeado aqui muito. Não, mas é fortinho, né, então? Ó, eu vou abrir. Tu não tenta nada negar. Me dê água aqui, ó. Ah, ela quer ser rebelde? Está rebelde. Vai sofrer na minha mão aí. Vai para a parede. Mão para trás. Bola não de botar a mão na parede lá. Não facilita esse bicho. Vou abrir aqui. Fica aqui. Entra ali, coloca. Olha lá de aqui. Fica para trás aí, gente. Ei, não dá as costas para a jaula. É, nunca deu as costas para a jaula. Vai, homem. Essa aí. O Bruno não se treinou. Vai para trás. Não desça nada. Ó, se tentar alguma coisa, está perdido. A comida lá no canto, cara. Vai estar no cantinho. Vamos lá. Vamos lá. É, é, é. Agora quem vai destrelar sou eu, cara. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para, para. Para, para, para. Calma. Calma. Vamos negociar. O que você quer para soltar ele? Me largue, me largue. É. Fica lá no canto, então. O que você quer para soltar ele? 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 Tancar na cadeia, animal? Pede uma coisa melhor? Deus, eu quero. Dá dinheiro para soltar ele. Não tem dinheiro, Jack. Eu não tenho dinheiro, Jack. Eu quero sair daqui, mano. Quero sair daqui, cara. Quero sair daqui, senão é **** para vocês. Por quê? Porque eu acho. Cuidate. Ô, caralho. Meu Deus, vai queimar o Jack, cara. Vai queimar o Jack, mano. Vai queimar o Jack, mano. Para, meu. Como vai queimar o Jack, mano. Meu Deus, que porra foi essa? O feiticeiro, cara? Eu vou queimar o Jack, mano. Eu vou queimar o Jack, mano. É ele, mano. É ele, mano. É ele. Vai queimar o Jack! Me tira daqui, velho! Me tira daqui, porra! Me tira daqui, mano! Para! Vai tirar! Vamos fazer o seguinte! Segura aqui! Vamos negociar! Você solta o Jack... Eu tenho que ser solto! Você ficar solto, o Jack é preso! Deixa o Jack no meu lugar e eu fico no lugar do Jack! Vamos trocar de lugar, eu e o Jack! Por quê? Tu não foi me... Estou lavando? Pode ser, vamos fazer assim então! Troca de lugar, eu e o Jack! Baixa a bola! Você calma, cara! Faça o testado! Vamos fazer assim, ó! Você deixa o Jack sair primeiro, que eu dou a minha palavra e que eu vou deixar você sair! Tu não vai me deixar, ó! Por favor! Eu sei comer! Tem lá aquele velhinho lá... Então, o que que ele foi botar aí para você, animal? Ração de cachorro? Mano, olha lá! Nós estamos tratando bem, cara! Mano, me solta! Ô, bifinha milanesa! Deixa o Jack sair! Tem comida ali, mano! Dá lá o bif para ele, Jack! Que você ia dar para ele ali! Eu vou abrir aqui! Água! Tem água! Está vazia a garrafinha! Não tem nada! Água não precisa! Ô, Cameludo! Eu vou abrir aqui! Solta o Jack! Não, não abre aí! Come! Ué, tu quer sair como o seu animal? Tu vai tirar o Jack e não vai me tirar, mano? Eu vou tirar vocês dois! Come aí, ô, Jack! Vem para cá, para esse canto! Vai para aquele canto lá! Vai, vamos para cada canto! Vai, cara! Pega a machada! Eu estou de boa, mano! Estou de boa! É que você está estressado! Você está sem comer! Sem vergonha! Pega a arma de choque! Manda ele vir que eu vou dar um baranaço nele, velho! Para, João! Pega a arma de choque! Para, mano! Está caindo um temporal lá fora! Vou dar um baranaço nele, velho! Que bife bom, velho! Nossa, o Jack! Vai, pô! O Jack parece que não foi nem treinado, né? A ver quem está comendo! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Fecha, fecha! Cadê? Pega a arma de choque! Pega a arma de choque! Isso! Pega, pega! Pega, pega! Tem comida agora! Nossa, é vergonha! Deita aí! Fica quietinho agora! Você vai comer só amanhã! Vamos, Mati! Não, e outra coisa! Vai cortar o wi-fi teu aí, ó! Vamos, Mati! Vamos tocar o caminhão! Quem vai lá na boleia agora? Jack, não dá para dirigir! Deixa eu chamar ele a trancar nós aqui! Pô! Que lá foi um raio de um caminhão! Foi ele que soltou! Não vai muito perto, Jack! Olha! Ele dá as costas para a jaula, animal! Ô, Jack! Quer ir na boleia? Ou vai você, Atos? Vai, mas dirige bem, né? Vai! Sabe onde tem algum LED para comprar? Camelô! Fecha aqui, ó! Não! Camelô é muito caro! Não sei! É muito longe, pô! Sabe alguma loja de LED? Naquela lojinha ali não tem? Será ali na... Negócio do celular acho que tem aqui! Aonde, animal? Negócio do celular! Quero saber o endereço, ó! Ali não tem, Jack? Naquela loja ali, perto do posto? Na... Nossa! Vai dar um raio! Meu Deus! Meu Deus do céu, cara! Vai se derrubar aquela árvore lá, viada! Lá! Tem um raio aqui perto! Uhuuu! Ó, Jacks! Tá, olha aqui, ó! Vamos pra uma loja! Eu sei onde tem uma loja, mas é lá no bairro das ações lá! Essa é longe? É a mesma coisa de ir no camelô! Bom, camelô é muito caro, animal! Você pode botar um LED ali pra ele, viu? Botar um LED aqui pra ela tá com uma baladinha hoje! Uhuuu! Calma a boca! Deita aí, rapaz! Meu Deus, que as caras tá me irritando! Ué, tem uma lá na Avenida do Estado, né? É aquela lá na frente do Brasil lá! Não sei, mano! Tem aquela lá... Ô, Camila, a gente quer comprar um LEDzinho pra instalar aqui! Ô, Pia! Não vai aí muito! Uau! 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 Vai ter que botar aqui, ó! Uma faixa aqui, ó! Aquela faixa amarela! Tá, mano! Dá pra chegar perto! Esse bicho tá loucão! Watts! Fica com a cheve da jaula aí! Vamos! Vamos tocar o caminhão! Bora! Ó, galera! Chuvarada que tá dando aí, ó! Pode ir! Pode tocar! Família! Daqui a gente não vai pra Bromenal! Jay! Só pra avisar, mas não vai pra Bromenal, tá? Não! O Watts hoje não pode instalar o painel pra nós! Mas ele tá chovendo lá! O que adianta? Ó, esse Watts é foda, né? Vai, vai! Vai, pilota lá! Galera! A gente vai achar um lugar pra guardar essa jaula aqui, ó! Eu vou fazer uma arma! Uma arma pra nós se prevenir desse sem vergonha aqui! Não adianta ficar me olhando na cara de cachorro aí, ó! Quem? Tem que botar uma fita aqui, ó! Boa tampa, né? Tomar aí! Ele também não dá pra correr aí! Deixar o Jack dirigir! Abra esse aí! É energético aí! Segura quieto! Segura aqui, ó! Antes da câmera! Segura a câmera, né? 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 Tudo barulho da alegria! Ai, que delícia! Ô, fica perto, viadão! Fica perto, viadão! Fica perto, viadão! Meu Deus, ó! Nossa, é isso só! Não tá sempre dentro água! Caraca, velho! Vai inundar aqui dentro! Olá! Tô parada, velho! Meu Deus, velho! Que arraia para engenhar, velho! Tá uma merda, cara! Galera! Estamos indo pra uma espécie de barracão! Pra nós eliminar essa jaula aqui, ó! E organizar mais aqui! Eu vou comprar carne! Ó! Vou comprar picanha! Cerveja colonial! Viu, velho? De onde está vindo tanta água? Você! Não vai comer hoje! Vai estar tentadinho, 24 horas aí! Jangole aí que eu tô! Jangole! 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 Jangole essa sua vergonha! Vou jogar porque é bom demais! Olha aí! Meu Deus do céu! O Jack dirigindo! Pelo amor de Deus! Olha a minha janela lá, viado! Nossa senhora, cara! O Jack dirigindo não dá! O caminhão! Sabe o dirigente que tava de proposta, cara? Eu vou pegar já não, homem! Sai fora, doido! Se você me segurar e mais uma vez eu te pregar a mão no vidro, sem vergonha! O Jack parou! Oi! Oi! É o Nigo! Nigo! Presta em coitão! Presta em coitão! Eu tô gravando vídeo agora, mas... Ah, é? Oi! Me tira daqui, mãe! Cala a boca! Me tira daqui, viado! Vem, vem aqui! Me tira daqui, mano! Me tira daqui, mano! Me tira daqui, mano! Sai daí! Sai daí, o animal! Venha ver! Sai, ó! Me tira daqui, ó! Vou postar por ele! Abre a prisão aqui! Abre aqui! Abre aqui! É os nigos! Abre! Abre! Abre você, boca aberta! Aqui é o boca aberta! Entra! Me tira daqui, velho! Me tira daqui, velho! Me tira daqui, pô! Fecha a porta, velho! Fecha, animal! Não! Ele vai levar vocês! Sai de perto! Sai de perto, Nildo! Pô, caralho! Meu carro tá ligado, mano! Então... Me tira daqui, cara! Pô, ele vai deixar teu carro? Pô, avisa o Jack! Ele vai pinar! Ele vai pinar! Fica aí, cabeludo! Ô, Jack! Não vai embora! Ele chega perto! Ele chega perto! O Jack de prisioneiro já! Vou pisar na cara dele! Não vai, Jack! É o meu carro! Meu carro tá ligado ali, viado! Ô, Jack! Ah, você desligou? Que susto, velho! Daí! Abre! Tá preso aí! Não vai embora! Ajuda aí, velho! Ajuda aí, ô... Fica aí, cabeludo! Pelo amor de Deus! Fica aí, cabeludo! Pega a vassoura! Cadê o carro? Cadê o carro? Deixa eu cutucar ele! Daí, mananasse! Vai! Não! Ele vai tomar vassoura, você é burro! Ele vai tomar vassoura, você é burro! Meu cabeludo, né? Ele é burro! Ô, cabeludo, seu bó... Não vai lá, franelinha, seu tanço! Seu cabeludo! Jogue aqui, mano! Para! Para! Para, mano! Para! Meu Deus do céu! Cê tô acerta mesmo! Não vai lá! Vai! Cuidado, Vini! Olha aí! Vai! Ô, Vini, não vai muito perto! Deita pra lá! Deita de costa, rapaz! Mano, ele tá alteradaço! Olha lá, franelinha, seu burro! Eu vou dar uma... Não vai quebrar vassoura, Vini! Vou! Deita aí! Você vai ter vergonha! Deita! O que que deu aqui? Ele tá preso? Ele fez cagada! Olha, Pia! Olha, Pia! Olha, Pia! Toca pra lá, homem! Tá! Vai então, mano! Polícia, polícia, polícia! Polícia, vai, vai! Sai vocês! Tá, eu vou fazer um top speed na chuva! Temos juntos! Não vai passar reto na curva! Valeu, franelinha! Valeu, franelinha! Eu vou! Eu vou embora! Oh! Sobe daqui! Oh, Vini! Oh, Vini! Daqui a pouco ele vai tacar uma balada aqui dentro! Daqui a pouco ele vai tacar uma balada aqui dentro! Aparece? Ah, eu vou aparecer! É sério, mano! Furrascada, picanha e tudo mais! Pode! Cerveja colonial! Oh! Vai ter até cerveja colonial! Vai ter cervejada! Vem pra cá! Uhuuu! Os alunos estão lagando, viado! Meu Deus do céu! Agarra, reto! Agarra! Você que eu tô de propósito, tio! Ah, tá! Paca a puta! Ah, eu preciso agarrar eles! Tá, tá banhando ali! Não vai ele! Não vai ele! Ô, Jota! Dá um barco ali em frente! Família! Vamos comprar picanha, cerveja colonial e vamos tocar balada ali! Vamos juntos! Vai será que? Barco ali em frente! Barco ali em ratt viewers! Ha! communicating, é banho em frente... exercising te opponents! B izles de apresätte! Perdampas! Para lá,?